Olá a todos, eu sou Bruno Suter. Sejam todos muito bem-vindos ao especial de Natal e Ano Novo do Detonator. O multiverso é um conceito muito tempo já feito por todos nós, mas agora somente que entrou na boca do povão. Só que o Detonator e Deus Metal já participam desse conceito há muitos anos. Pois o meu querido Detonator e Deus Metal comemoram a data do dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do filhinho do Deus Metal. É isso mesmo, Detonator nasceu no mesmo dia que Jesus. Só que um detalhe, no multiverso Jesus é Detonator e a gente comemora o aniversário dele nesse dia. Por isso nós fazemos esse absurdo especial aqui para vocês, porque é o multiverso e esse canal fala muito sobre isso. A gente vai começar com uma música linda do disco Detonator e Você no Natal. O nome desse disco é Metal Metalino. A música que a gente vai ouvir primeiro se chama Bate o Sino Metalino, que convida a todos a verem o nascimento do filhinho do Deus Metal. Confiram então Bate o Sino Metalino. Olha esse balão, sou louco, brincadeira essa ferra aí meu. É o metal, o metalino, vou te contar. É o metal, o metalino, vou te contar. Detonator, o metalino, o metalino, o metalino, o metalino, vai ó Deus Metal, nos abençoar. Acha o sino, o metalino, vai ó Deus Metal, nos abençoar. Já nasceu o Detonator, o bar, o nosso bem. Detonator, o arudinho, o mal é pra cantar. Abençoa em Deus Metal, desce em nosso bar. Hoje a noite é bela, cantando a capela. Sob a luz da bela, felizes a tocar. Acha o sino, o sino, o metalino, vai ó Deus Metal, nos abençoar. Acha o sino, o metalino, vem pra cá, meu bem. Já nasceu o Detonator, o bar, o nosso bem. Detonator, o arudinho, o alemão a cantar. Abençoa em Deus Metal, desce em nosso bar. Hoje a noite é bela, cantando a capela. Sob a luz da bela, felizes a tocar. Acha o sino, o sino, o metalino, vai ó Deus Metal, nos abençoar. Acha o sino, o metalino, vem pra cá também. Já nasceu o Detonator, o bar, o nosso bem. Detonator, o arudinho, o alemão a cantar. Abençoa em Deus Metal, desce em nosso bar. Acha o sino, o metalino, vem pra cá também. Já nasceu o Detonator, o bar, o nosso bem. Detonator, o arudinho, o alemão a cantar. Abençoa em Deus Metal, desce em nosso bar. Abençoa em Deus Metal, desce em nosso bar. E, lareira boa essa. Só falta esquentar. Já ouço os sinos, bate o sino metalino. Esse especial é um especial, muito especial, feito pra você. Antes do metal, só havia o caos e a desordem harmônica. Por isso, Deus Metal veio para a Terra, encarnado em Detonator, o seu filho. Portanto, vem, vem, está chegando o metal. Vem, vem, está chegando o metal. Vem, 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 torna o nosso salvador. Estrelas no céu, passam de lá. Cores no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando o metal. Vem, está chegando o metal. Vem, vem, torna o nosso salvador. Metal é a alegria, é metal no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vai começar, o brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem, está chegando o metal. Vem, está chegando o metal. Vem, está chegando o metal. Metalerinhos e metalingas de todas as nações. Comem, moram nesse dia. O metal é muito bom. Estrelas no céu, assim que é lá. Metal no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando o metal. Vem, está chegando o metal. Vai tocar no norte, vai tocar no sul. Vai tocar até em Salvador. Vem, está chegando o metal. Saúde. Água com gás. Maravilhoso. Todos os anos, as crianças no dia 25, na terra do metal, colocam um sapatinho de metal na janela, esperando a vinda dele. O detonator. É, porque na terra do metal, o Papai Noel não vai. O próprio filho do deus metal, que entrega pessoalmente os presentes. Até porque na terra do metal, não seria interessante o Papai Noel, porque o Papai Noel, ele tem barba, e não combina muito com o metal, aquela barba branca, e aquela roupa vermelha, teria que ser preta. Enfim, o detonator faz esse trabalho. E as crianças de Metal Land só querem ganhar um presente. Um disquinho de metal. E as crianças no dia 25, na terra do metal. Como é que o deus metal não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Enchei meu sapatinho na janela do quintal. Detonei meu sapatinho na janela do quintal. Detonei o peixão na janela do quintal. Meu presente de metal. Como é que o deus metal não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Como é que o deus metal não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Esse é o seu disquinho, esse é o seu disquinho, esse é o seu disquinho. É só você ser, o deus metal não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, meu disquinho sempre vem. Estão gostando? Sim, estão. Na terra do metal, as crianças são educadas com valores nobres, como a luta, a coragem e a força de vontade. E como os melhores animes, que passam inclusive nesse canal de televisão, existem frases que são incutidas nas cabeças das crianças da terra do metal. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Não. Isso não é uma frase do mestre Doco para o Cavaleiro de Pegasus. É uma frase que o próprio Detonator está falando com você. do mestre Doco para o Cavaleiro de Pegasus. 2 Mario, do mestre Doco para o Cavaleiro de Pegasus. Do mestre Doco para o Cavaleiro de Pegasus. 4 Bar 2000 Estrela Manafort Wозможно, 5 Bar 2000 3 Bar những luwu 3 Bar 2000 Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Se um sertanejo atirar sua paz Quero ver o metal vencer Se um mortão aparecer Você resistir Se você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o metal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor O metal, o feliz metal Muito amor e paz pra você Pra você Vou contar Vou contar Essa bateria Fica rapariga Hora de uma pausa no especial de Natal do Detonator Dá tempo de você pegar um pedaço de pavê e voltar Voltamos já Tchau 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 Tchau, tchau. 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 As ilhas galáctas e o metrô tatuapé, bem ali. O metal nos faz feliz, o metal nos traz regozijo, o metal é feliz. Metal feliz. Metal feliz, o metal, 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 o Amém. 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 Quando o detonator nasceu, os três reis magos da terra do metal precisavam de uma estrela que os guiasse até o local de nascimento dele. Os três reis magos eram BB King, Kerry King e King Diamond. Chegando lá, eles entregaram os presentes para detonator ouro prata e mirra o problema é que o detonator tinha alergia à mirra e tiveram que arrumar um outro metal qualquer para dar de presente para ele até porque ia dar um problema porque aqui né com jesus tinha mirra e lá não tinha enfim o que importa é que esses presentes foram muito importantes para detonator continuar na sua saga para se tornar o messias do metal e os pobres pastores que não ouviam bem tinha uma missão guardar o metal de outros estilos musicais que faziam mal para as vaquinhas porque quando as vaquinhas ouviam outros estilos musicais que não eram metal isso alterava os hormônios das vaquinhas que acabavam não dando leite esses estilos deixavam as pessoas meio empolgadas no final quem dava o leite era o touro e aí 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 eu é tipo foguinho do mario sabe não esquenta o inglês é a língua pátria do metal não só nos Estados Unidos ou na Inglaterra mas também na terra do metal o curioso é que no multiverso independente de como é a realidade as línguas não mudam curioso isso we wish you a merry Christmas and a happy new year é isso que fala a letra de uma das músicas mais conhecidas do metal americano e metal lendo é diferente we wish you a merry metal and a happy new year we wish you a merry metal when the house Tchau. 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 Os adultos na terra do metal têm uma vida igual aqui na terra normal. Trabalham, vão ao colégio, fazem amor gostoso e vão à igreja. Vamos etoar agora. Etoar, palavra nova. Vamos etoar agora uma música que é um cântico lindo sempre quando as pessoas na terra do metal vão à igreja. Pois o primeiro agudinho do Detonator lavou o pecado musical de todos os outros estilos musicais. Ó Detonator, dá um agudinho. Vinde a nós o filhinho do Deus metal. Chegai, metaleiros, com alegres cantos. Chegamos a estrela do céu de metal. Eres que é nascido, vem a pelo deino. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. O dê do leitor Ó rinde, cantores Deixe o sertanejo O funk, o corote E o pagote pra trás Nós igualmente Cheios de alegria Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó dê do leitor Ó rives celestes Plenos de harmonia Unimos os povos Cantai com fervor Ó dê do leitor Dá um agudinho Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos O dê do leitor Ó dê do leitor Dá um agudinho Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos O dê do leitor Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoreme Ó rinde, adoremos Ó rildo, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adoremos Ó rinde, adorem ANGOTOR ZOOM Espero que todos tenham gostado. Porém, no final desse programa, eu faço uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Então é metal. E o que você fez? Eu respondo, o riff termina e nasce outra vez. Um feliz ano novo, com muita paz, muita alegria e muito regozijo para todos vocês. E, como diz o grande mestre, prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Bruno! Oi! Essa frase aí é do Deus metal? Não, não, é do Chaves mesmo. Não, não, é do Chaves mesmo. O riff termina e nasce outra vez. E já levantou o som do meu apago. Do céu é detalhado. Do amor que me amou todo. E já levantou. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já levantou o som. E para o sol E para o rico E para o pobre No seu coração E para o baratão Para o branco E para o preto Amarelo E para o velho Para o corte rosa E para o azul esverdeado Que é uma flor que eu acho muito bonita Então é metal E para o velho E para o velho E para o velho Mas foi o livro O ano que vem Então é metal O que a gente fez O riff termina E começa outra vez E para o velho Então é algo E para oiede E para o revival Pois é E para o corpo Eu não quero todo Entre a energia E para oylum Mas o velho E para o ap Top Mas vai ouvir o ano que vem Agora vamos lembrar das bandas que a gente gosta Iron Maiden Black e Samba Detorator Todos Iron Maiden Black e Samba Detorator Iron Maiden Iron Maiden Black e Samba Detorator Iron Maiden 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 Sim, sim, sim.